Galera, estamos aqui para fazer o unboxing da GeForce GTX 980, edição especial de vigésimo aniversário da ASUS, Gold Edition, essa plaquinha aqui que a galera que acompanha nosso Instagram já viu uma foto que trouxemos ontem para cá, mais especificamente eu, fui no evento especial da ASUS para comemorar os 20 anos de presença da empresa no mercado de placas de vídeo e eles nos emprestaram a placa deles para a gente testar, produzir um conteúdo aqui para o site, são apenas 5 placas dessa aqui no Brasil, contando essa aqui, disponíveis para venda tem só 4, então vocês podem ver que ela é um hardware um tanto quanto exclusivo, não é mesmo? Por isso que ela não é muito barata e por isso que a claxa dela é muito legal, aí compensa fazer o unboxing. Bom, aqui a frente vocês já viram há bastante tempo, atrás a gente tem aquela imagenzinha que é sempre legal de ver, dela toda desmontadinha, tudo, mostrando alguns recursos extras que a placa oferece, inclusive é legal estar mostrando ela assim desmontada, essa é a primeira placa no mundo todo a ter um processo de fabricação 100% automatizado. Todas as outras placas, para o PCB da placa, para mostrar bem aqui, essa parte aqui, que é bem a placa em si, dentro da carcaça e tudo, leva um processo humano de solda e tudo mais. Essa aqui é 100% automatizada, o que a ASUS promete que induz menos erros, pessoas fazendo podem errar, máquinas geralmente não. Outra coisa sobre ela ser fabricada totalmente automatizada, a ASUS promete que os componentes usados nela também foram especialmente selecionados, ela precisa justificar esse valor de R$3.999,00. . . . . . Eu acho que vou tirar ela daqui né, para mostrar. Ela vem com a logo do aniversário, pra vocês verem, a gente está abrindo a caixa pela primeira vez exatamente agora, o backplate dela ainda está com um plastiquinho de proteção, a gente nem enrelou nessa placa ainda, essa está sendo a primeira vez junto com vocês nossos queridos. Essa partezinha aqui, ela é iluminada, na caixa estava até mostrando, depois eu pego ali, ela tem várias cores diferentes que elas mostram o estresse do trabalho da placa, é bem bacana de ver funcionando, se você tem um gabinetinho acrílico e tal, ela fica verde quando não há estresse e quando você está jogando um jogo pesado, tipo, eles estavam rodando o Shadow of Mordor lá em 4K, aí fica vermelhinho, é bem bacana. Vou deixar a placa aqui um pouquinho, depois eu mostro mais ela, cabos de alimentação, normal, e ela vem também bonitinho, manual, garantia, todas as coisas que a gente precisa. Vou trazer a caixa de volta dela aqui para cima, mostrar, essas são as opções de cores que eu estava falando. Bom, outras diferenças no design que eu posso falar. Hitpipe, que geralmente eles mantêm na cor natural do metal, prateadinho, eles pintaram, deixar preto, deixar tudo manter a estética, é uma placa realmente muito bonita, ela é baseada diretamente na Matrix, que basicamente é a Matrix, só que assim aditivada, ela vem com o clock padrão maior e ela tem um potencial de overclock maior também. E cobrindo a proteção, só vou tirar um para mostrar, claro, que ia ser folhado a ouro né, placas menos entusiastas que elas já têm, os conectores folhados a ouro, justo ela que é Gold Edition, ia ter também né, além de ser caríssima e poder cobrir esse gasto. Bom galera, tá aqui, assim que possível a gente vai mandar uma análise dessa placa e claro, ter todos aqueles benchmarks comparativos que vocês gostam, e também mostrar jogos rodando nela, para a gente mostrar o desempenho na prática dessa placa tão especial que além de muito cara é difícil de ter, porque não são muitas. a gente espera que vocês tenham se interessado, e não deixem de acompanhar nosso Instagram para ver as novidades em primeira mão, e também o nosso Facebook para nossos vídeos ou no conteúdo que a gente faz no site, a gente divulga nele também. Não deixem de comentar, e vocês nos veem no próximo vídeo, até mais. Então temos aqui a 980Ti, a nova placa gamer aí, topo deles, considerando claro que a Taitan também é uma GTX, mas ela tem aquele pezinho dela na super computação, então falando em placa gamer, dá para dizer aí que é o single chip deles de mais alta performance. IS2 Mas e. Tchau, tchau